Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o empresário formado em Direito pela Universidade do Contestado de Porto União, o senhor Maurício Roberto Gol. Ele é um garimpeiro apaixonado pelos raros carros clássicos da Dodge Chrysler, afinal, ele tem a prática do antigo mobilismo. Meu caro colecionador, senhor Maurício Roberto Gol, muito boa tarde e seja muito bem-vindo a CBN Entrevista. Notei que o senhor é um homem de bom gosto. Muito obrigado, professor. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio CBN. É um prazer imenso estar aqui em companhia do meu nobre amigo e professor da Universidade também. É um prazer estar falando sobre o antigo mobilismo, a paixão pelos carros que movem a nossa família e nossos amigos. Muito bem, o prazer é tudo meu. E o prazer duplo, porque tive o prazer de ser teu professor. Já estávamos trocando figurinhas desde aquela época. E essa entrevista é o débito teu e meu. Um devia para o outro, né? Então, meu caro Gol, vamos falar de coisas boas, prazerosas, de raridades. Afinal, carro antigo realmente nos dá um prazer. Por favor, não é carro velho. Tudo bem? Mas antes de nós iniciarmos, meu caro Maurício, posso chamar assim? Nome de guerra ou Gol, né? Gol também é mais fácil, né? É, precisamos conhecer esse menino Maurício, onde ele nasceu, os pais, um pouquinho da família e também um pouquinho da família que você constituiu, por gentileza. Ó, eu sou nascido em União da Vitória, meu pai era o Adolfo Gol, minha mãe Marli Aparecida fez Jogol. Tenho dois filhos que estão estudando, um já se formou em engenheiro civil, outro vai ser engenheiro mecânico. E conforme o professor falou... Está no sangue. Está no sangue isso, né? Tenho o meu irmão, que também me ajuda muito na coleção dos carros. Como é que é o nome dele? É o Marcos. Ah, o Marcos. Ele que fez aqui esse barracão. E estamos sempre juntos aí, né? Fazendo acontecer. Você falou lá do Marcos, que é o que tem participação. Deixa eu citar o nome dos outros irmãos, ou no caso, tios também, porque a gente sempre sabe que vocês estão envolvidos com a sociedade, esse espírito altruísta, esse lado de realmente se tornar um ser social positivo aqui para Porto, Vitória e região. A história da nossa família começou com o meu avô, que veio da Alemanha e montou uma... Se estabeleceu na cidade, montou uma fundição, que era lá na rua Doutor Cruz Machado. Depois, com o tempo, ele passou para cá. E esse local aqui onde estão esses carros era a nossa fundição e oficina, que depois acabou ficando por meu pai. Aqui ficava o torno, onde nós estamos conversando. Lá atrás era o forno e esse lugar aqui sempre pertenceu à família e agora é a nossa garagem dos carrinhos. Legal. Então, quer dizer, a questão da mecânica ou desta engenharia maravilhosa sempre esteve correndo as veias da família Gol. Então, no sangue Gol tem exatamente essa tendência. Está no sangue. O nome do teu avô? É o Ernesto Gol. E a sua avó? Era Joana Gol. Vieram ambos da Alemanha ou só o seu avô que veio de lá? Direto para a União da Vitória? Não, ele teve umas passagens ali, acho que em Luzerna, que meu pai nasceu lá. Ele tinha uma fábrica de azulejos lá, daí não deu certo, daí ele veio para cá. Daí ela faleceu e ele cuidou dos oito filhos sozinho. E todos os trabalhadores, todos sempre correndo atrás. E essa é como começou tudo aí, né? Esse lugar aqui era dele e ele tinha uma casa aqui do lado, ele morou aqui com os filhos. Então, nesse local sempre teve algo de especial. Por um ponto sagrado. Porque aqui se trabalhava, aqui se produzia, aqui se educava e preparava profissionalmente também a família. Interessante. Eu tive o prazer, Maurício, de conhecer exatamente lá no centro da cidade. Eu estava lá numa loja ali, menino, e eu sempre percorri olhar a hora que estavam fazendo as peças, fundindo, enfim, aquele barulho que parece uma verdadeira orquestra, né? E tive o prazer de conhecer o seu avô, o fogo, exatamente, né? Então, a gente diz que realmente está no sangue. Me diz uma coisa, teus estudos foram aqui em Porto de Nova Vitória? Sim, eu sou formado em Direito pela Universidade do Contestado, da qual eu tive o prazer e a honra de ter sido seu aluno na disciplina da História do Contestado, né? E gostei muito de estudar lá. Eu tenho muitos amigos, o Marcelo Boldoni, o Magnani. Eles estão muito bem de vocês. É, eu gosto muito dessa família, né? Porque vocês são uma família lá. É muito bom. E foi bom eu ter feito parte de lá. E acho que ainda faço, né? Porque quem estudou lá... Seu ingresso que as portas estão abertas da universidade, né? Você sabe, né? Que existem mais caminhos para ser explorado. Mas que bacana, né? E aquela visita que eu fiquei devendo para você, hoje eu estou pagando. Finalmente, chegou, né? Chegou a hora. Me diz uma coisa, meu caro, Gol. Esse nome Gol é bonito. Depois eu vou falar no final o que significa. Quando é que despertou essa paixão, esse interesse por carros antigos, né? E você está dentro do carro da Chrysler, Dodge, né? E que é a grande maioria. Mas você me honrou, já com o primeiro carro na entrada, uma Mercedes aí que... Olha, ali eu babei valendo mesmo. É, foi em sua homenagem essa Mercedes aí. Muito obrigado. Essa Mercedes, ela pertence ao meu irmão, mas é um carro muito lindo também, né? Sim. É uma conversível, uma 500 SL, né? Automática. E já está há uns cinco anos com a gente na coleção. Mas onde começou, onde despertou mesmo, eu sempre, desde garotinho, eu gostava de carros. Então, eu já colecionava carrinhos e matchboxes, né? Que hoje são os Hot Wheels, né? Famosos. Isso. E eu, quando eu era pequeno, eu chamava de carrinho de ferro. Então, cada aniversário, cada dia das crianças, eu pedia para minha mãe, ah, eu quero um carrinho de ferro. E aquilo foi, já estava no sangue, como a gente falou, né? Perfeito. E colecionando desde cedo. Depois, meu pai comprou um TL, um Volkswagen TL, que a gente fez uma viagem muito boa, muito legal. Fomos conhecer a praia e ele tinha adquirido do meu tio esse TL. Era um carro bacana, que tinha um acessório da época, que quase ninguém tinha, que eram toca-fitas, né? Opa! Então, a gente desceu a praia lá, escutando... Selecionou. Selecionou. Ele comprou a fita, eu até lembro até hoje, que era do Bonnie M, né? Então, a gente foi ouvindo o Bonnie M, que é uma música que eu gosto até hoje. E me traz muito boas recordações. Poxa! Depois, o meu tio comprou um Dodge, um Charger vermelho, 73, o tio Luiz Gonzaga Feijó, né? Conhecido também. E quando eu vi aquele carro ali, parou tudo, né? Pensei, meu Deus, esse carro... Aí se deu uma luz. Aí ali começou a paixão, porque era um carro vermelho, com capota preta. Eu chamava capota preta. Hoje eu sei que é teto de vinil, né? Perfeito. E esse carro marcou, e eu sempre pensei, um dia eu vou ter um Dojão. E, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje nós temos alguns Dojes aí, que foram adquiridos numa época que ninguém queria. Eram os carros que... Já tinham, estavam sobretudo. Estavam quase na crise do petróleo de 74, né? Eles eram abandonados na rua, eles eram trocados por bicicleta. E eu ficava com muita pena de ver aqueles carros tão lindos, né? Porque de cores extravagantes... Uma coisa que me pegou, né? Tinha um chavão, não sei se você lembra disso, quando o cara comprava, pegar um Galaxy, ou então um Dodge mesmo, ou aqueles importados, aqueles empares, assim... Comprou um posto de combustível. Eu via muito isso nos anos 90 que eu comprei. Exatamente, eu tinha que dizer. Virava meio chacota, né? Exatamente. Mas tirou uma pesquinha, né? O pessoal vai ter que comprar um posto, e agora, né? Verdade. Interessante. E o que você quer com esse carro aí, né? Tá louco. Não tinha muita peça, mas a gente insistiu e valeu a pena, né? Com certeza. Não fiz nada, assim, premeditadamente, pensando em... Em ser um colecionador. Foi de maneira, assim, bem natural. Verdade. Que, na verdade, a gente já tem na cabeça o que a gente quer, mas a gente sempre vê a realidade, né? Será que eu posso ou não posso? Como se vê, de repente, se você tá realizando aquele sonho. Não foi especulação. Foi apenas um hobby ali, uma paixão. Um processo natural e que você acabou realizando um grande sonho, né? Sim. Bacana. Meu caro Maurício, todo cara que é um apaixonado pelo antigo mobilismo, carros antigos, vamos deixar claro, pelo amor de Deus, tire fora, carro, o senhor já sabe, o senhor tá fazendo a leitura, pelo amor de Deus, tira isso fora, mas sempre existe na cabeça da pessoa, Paulo, e ainda eu quero ter o modelo tal, o ano tal, existe esse pensamento? Por gentileza. É, o pessoal que está nesse mundo do carro antigo nunca está satisfeito, né? Sempre quer mais um, pode ter dez, quinze, que não tem muita explicação, né? Tem, sempre tem um carro especial. Eu já imaginei um, um Charger americano, um, de repente, um Impala conversível. Perfeito. Eu gosto dos carros grandes, né? Dessas, dos anos 70. Cadillac, de repente, mas daí já é um pouco demais. É, exato. Uma coisa bem ostentosa, né? Sim, sim. Mas, eu acho que seria isso, ou vendo depois do convite que eu recebi pra fazer isso aqui, que eu fui falar do TL do meu pai, acho que agora me colocou uma pulguinha aqui, que de repente eu vou acabar indo atrás de um TLinho. Onde tudo começou. Olha, deu um insight aqui. Exatamente. Olha só que bacana. Eu tô saudado, Ludo. Não vou ter cobrado a taxa da ideia. Carma Guia. Carma Guia. Se você souber de algum, me avisa. Pensão, pessoal, que frequenta algumas garagens aí que estão fechadas há anos. Avise o Maurício ou o Sr. Aluísio. Ah, podemos ser sócio, por que não, né? Ele vai estar num bom lugar aqui. Pode guardar, ó, nesse lugar aí mesmo. Pois ou bem. Caro Gol. É interessante. O pessoal diz, ué, tem esses carros velhos, nem saudade de despesa. Então, eu vou te perguntar. É um alto investimento que você faz pra manter os carros? Ou esses carros se tornam um grande investimento? Você vê, são duas perguntas sentindo pra responder àqueles curiosos que às vezes não sabem que a gente adapta tantas peças, né? Se eles soubessem o segredo de correr atrás, talvez não pensaria assim. Acredito que as duas coisas, né? É um... Custam, né? Um pouco, mas... E se você investir no carro certo, daí não vai ter problema, né? De repente, optar pelos esportivos, aqueles clássicos, assim, você torna uma opção mais certa. Mas eles melhoraram agora e estão valendo muito mais, né? Deu uma... Acho que por causa da pandemia, eles quase que triplicaram, dobraram de preço. Então, tem muita gente nova que chegando... Então, virou um bom negócio. E no fundo, é uma capitalização, né? A hora que você quer renovar, porque sempre você vai encontrar uma pessoa interessada num tipo de carro, né? E se você está com o carro ali e a proposta que... Eu sabe que eu tenho alguns pedibodos lá, alguns carrinhos também antigos, né? E o pessoal chega e fala, professor, quanto? Eu digo, olha, eu não estou vendendo. Faça a tua proposta, quem sabe vai me interessar, né? Então, você... E aí o cara que quer, ele vai, ele abre mão. Tem o número certo. Exatamente. Para chegar lá. Exatamente. Acho que muito bem colocadas essas duas posições. E essa é uma realidade, né? No mundo do antigo mobilismo. E falar em mundo do antigo mobilismo, e você falou que... Não é uma febre, isso não é uma febre. Mas a gente sabe que através de muitos programas, até a televisão, programas internacionais, mostrando aquelas garagens, né? Carros abandonados. E nós percebemos que é como a sua pessoa. Acabou motivando, e tantos outros clubes que temos aqui também, acabaram motivando a nossa população. E é a pergunta que eu te faço, meu caro Gol. Nossa cidade realmente está com um movimento muito bom, né? É de recuperar os carros, de manter os carros que já existem, não só a Porto de Vitória, mas a região. E isso faz com que tenha um movimento. Que nem você falou, vocês têm aqui a oficina, só uma peça, vocês conhecem, sabem, isso ajuda. Mas mesmo aquele que não tem oficina e não conhece, está crescendo cada vez mais o movimento, ou Gol? Os clubes estão crescendo, e até teve um encontro que foi o maior da região, né? Então, muita gente nova chegando, as pessoas interagindo, está aumentando o movimento. Eu estava ausente de cidade quando teve esse encontro, né? Do antigo mobilismo, mas me falaram que realmente foi um sucesso, né? Quer dizer, vários modelos, várias marcas, e pessoas realmente vindo no sentido de conhecer, e aquelas especulações que aqui nós estávamos falando, né? Porque uma dessas, um encontro desse, pode se comprar, pode se vender também, está aberto para as negociações. É o lugar onde acontecem os negócios, né? É onde vem o pessoal com a feirinha de peças, é onde você encontra o carro. Então, se você tem interesse, participe de clubes, né? Leia literatura sobre aquele determinado modelo. É o momento de trocar as figurinhas. É o lugar certo, nesse encontro que teve, né? Teve 300 carros antigos. 300 carros antigos. É o maior que já aconteceu na cidade. Foi um sucesso. Pois, nós estamos falando em relação a essa questão que está ocorrendo em nossa cidade, esse movimento, e nós temos aqui excelentes profissionais, né? Pessoas que estão recuperando. Se você quiser citar, eu sei, de estufamento, existem pessoas que estão, assim, realmente trazendo aquele estufamento original. Quer dizer, alguém fez um dia. Quer dizer, é capaz. Só que há profissionais na parte de pintura, chapeação, restauração, seja na parte interna, com assentos, painéis, e, enfim, peças se produzindo. Se quiser mencionar, é interessante para dar uma chance de dar uma água na boca para os curiosos, né? Com a evolução, né? Os materiais estão melhores, os profissionais estão cada vez também se aperfeiçoando, porque perceberam que há um nicho de mercado aí. Eu tenho algumas pessoas que trabalham junto, que são parceiros há muitos anos. Eu posso citar o tapeceiro, o Luciano Maros, que faz um serviço excelente, né? Eu tenho o pessoal de caçador, que eu levo meus carros para pintar, o seu Antônio e o Juliano. Então, já faz anos que nós trabalhamos juntos. São parceiros, assim, que vale a pena a gente mencionar. Para dizer àqueles que realmente querem, existe um suporte, né? Uma logística, vamos dizer assim, possível para essa manutenção. Os restaurados de hoje têm pintura melhor do que quando eram novos na fábrica, por causa da qualidade do material que tem hoje. Tecnicamente, as coisas evoluíram, né? Então, fica melhor que o zero da época. Muito bem. Aqui nós temos muitas pessoas com garagens em casa, que trabalham em diversos setores, na sociedade, mas é um hobby, né? Fazer o Just Day, Bogdan, eu conheço também. Ele é o motorista oficial da Xivica lá. Nos desfiles lá. Ele que é o motorista oficial, né? Eu tenho muitos amigos, assim, também. O Luciano Linhares, que também tem Doge. O Giorgio, Giorgio Mucinelli. O meu irmão, que também tem Maverick, Doge. Nós temos uma turminha legal, assim, uma equipe boa. Estamos sempre reunidos e fazendo um churrasquinho. Não é por causa do churrasco, é por causa dos carros. Não é por causa do churrasco, é por causa do churrasco, é por causa do churrasco que a cerveja entra, né? Muito legal. Meu caro, Gol, me diz uma coisa. Essa questão de se fazer esse tipo de atividade, do antigo mobilismo, as pessoas realmente estão se interessando cada vez mais. Não atrai uma questão turística para Porto União e Vitória região? Sua opinião. Ah, com certeza atrai, professor. Nesse encontro que teve há 10 dias atrás, ali na praça, tinha gente de canoinhas, de caçador, de São Mateus do Sul, até de São Paulo. Tinha um rapaz que veio com um carro lá, um Porsche. Então, isso movimentou. Não tinha lugar para nenhum carro mais estacionar. O comércio ali, lanchonetes, tudo foi uma coisa muito boa para atrair turismo mesmo. Então, aí nós chamamos a atenção em relação à Porto União e Vitória, a questão de quem zela pelo turismo, cultura e turismo. Observe, de repente, as duas cidades se organizam. Eu sempre falo, somos cidades irmãs e é preciso bater nessa tecla. São administrações independentes, mas nós temos muita coisa aqui em comum. Aqui não existe divisa de cidade. Porto União e Vitória. Exatamente. Então, se nós estamos unidos na Porto União, dá vitória, com certeza. Exato. Então, nós temos... Para nós é tudo igual. Então, nós temos que realmente pensar dentro do turismo do antigo mobilismo. Está aí, lançado através de você e da minha pessoa, esta reflexão para secretarismo de turismo. Senhor Golfe, seu sobrenome tem um significado de alegria e de vitória, principalmente na prática do esporte de futebol. E o senhor conseguiu transferir toda essa questão da vitória, de ser um vencedor para o antigo mobilismo. E quero aqui lhe dizer que foi muito produtivo falar contigo e em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua excelente participação. E, por gentileza, nos deixe uma mensagem aos nossos ouvintes da CBN. Obrigado, professor. A mensagem que eu posso dizer aos telespectadores é que, se você tem um sonho, corra atrás, não desista. Se é um carro antigo, se prepare, guarde um dinheirinho. Se não tem, faça um consórcio, ache uma maneira, porque o carro vai aparecer e você vai ter que estar preparado para isso. Guardar um dinheirinho embaixo do colchão lá, combinar com a esposa, com a namorada. E é por aí, né? Agradecer, realizar o sonho. Agradeço. Senhoras e senhores, CBN Intervista retorna quarta-feira que vem, às 14 horas e 30 minutos, com mais um convidado. Até lá!